Olá, curiosos! Sejam bem-vindos ao canal Curiosidades dos Bichos. Às vezes, a gente se acostuma com as coisas que vemos no dia a dia, mas você já reparou como é incrível a adaptação evolutiva de voo das aves? Com certeza, você já desejou em algum momento poder voar, ou então se perguntou como seria se de fato tivesse asas, e o que poderia fazer com elas. Por isso, resolvi montar hoje uma lista com as aves que mais sabem usá-las. Antes de iniciar a lista, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para mais notificações. E agora, preparem seus assentos para as... aves mais rápidas do mundo! Albatross de cabeça cinza Começando perto da Antártida, o albatross de cabeça cinza normalmente faz seus ninhos nas ilhas de Georgia do Sul, próximo ao continente americano, mas também podem ser vistos próximos à Austrália e Oceania. Por passarem a maior parte de suas vidas sobre o mar, se alimentam basicamente de peixes e lulas, e um fato curioso é que pesquisadores acompanharam um grupo e constataram que em 46 dias, parte desses pássaros deu uma volta ao mundo, mesmo que com algumas paradas, é bem impressionante, né? Tem uma envergadura de 2 metros e 20 e podem voar a uma velocidade constante de até 127 km por hora, o que seria o suficiente para deixar ele perto do décimo lugar entre as aves do planeta. Falcão Gerifalt Pulando algumas posições e saltando para perto do outro polo, o Falcão Gerifalt vive em regiões árticas de Tundra, desde o Canadá, Alasca e Groenlândia até a Rússia e os países nórdicos. Se alimentam principalmente de outras aves e tem uma inteligência para a caça soberba, o que os torna aves muito usadas na falcoaria, um esporte onde a ave de rapina caça presas de acordo com o comando do falcoeiro, e é comum em vários países ao redor do mundo. O Falcão Gerifalt é o maior falcão do mundo e pode chegar aos 65 cm de comprimento, além de pesar até 1,5 kg. Garanta em seu quarto lugar nessa lista por voarem a 109 km por hora em média, sendo que essa velocidade aumenta caso ele esteja mergulhando atrás de uma presa. A maior velocidade registrada foi de 209 km. Águia Real Pulando uma posição e partindo para uma zona temperada, podemos encontrar seis subespécies de águia real na América do Norte e Ásia, além de ocuparem um pedaço da Europa e da África. Também usadas na falcoaria, são maiores que os falcões, exílias caçadoras e se alimentam principalmente de lebres, ratos e cães da pradaria, embora tenham um cardápio bem mais variado que esse. Podem chegar aos 84 cm de comprimento e pesar pouco mais de 6 kg, e usam sua envergadura de 2,20 m para garantir a medalha de bronze. Voam em média a 52 km por hora, mas seu mergulho pode levá-las a incríveis 320 km. Falcão Sacre Naturais da Europa, Ásia e Norte da África, os falcões Sacres se alimentam de pequenos voedores de pássaros, e também são exílios caçadores, o que os torna comuns na falcoaria. Chegam aos 55 cm de comprimento com uma envergadura de até 1,30 m. Pesam pouco menos de 1 kg e podem viver mais de 20 anos, além de ter um representante do universo Disney. O falcão Rayabusa de Mulan. Podem voar até 150 km por hora, e quando em mergulho, alcançam uns 322 km, assegurando a segunda posição. Falcão Peregrino E por fim, o campeão. O falcão peregrino, que pode ser encontrado em todos os continentes, à exceção da Antártida. Sendo também uma caçadora soberba, essa ave se alimenta de aves marinhas, patos, mergulhões, pombos e outros pássaros, além de também roubar presas de outras aves. Menores que os outros falcões da lista, também são usados na falcoaria, e chegam até 50 cm de comprimento e 1,20 m de envergadura, que os permite voar de 55 até 112 km por hora, quando perseguindo uma presa. Mas o que lhe garante a medalha de ouro é a sua velocidade em mergulho, que alcança os 390 km por hora, mais até que um carro de Fórmula 1, primeiro lugar com folga pra ele. E aí, o que achou da lista? Já conhecia todas as aves citadas? Deixa aí nos comentários pra saber. Obrigado pela companhia e até os próximos vídeos.